A Taça de Portugal Marietel do Cross Country viajou de Silves para a Póvoa de Lanhoso, onde teve lugar a segunda etapa desta emocionante competição. Situado em pleno coração do Minho, o Conselho da Póvoa de Lanhoso localiza-se entre a margem esquerda do rio Cávado e a margem direita do rio Ava. O palco no Diver Lanhoso prometia dificuldades acrescidas, até porque a pista traçada num dos melhores palcos europeus deixava aqui a antever um acréscimo de dificuldades face à introdução de dois novos trilhos. É um circuito com aproximadamente 5 km, tem bastante single track, mas tem duas partes bastante emblemáticas, que identificam muito bem esta pista, este circuito, que é uma trilheira muito técnica, muito difícil, e uma parte agora nova, aliás duas partes novas, uma bastante inclinada a descer e uma bastante inclinada a subir. Para os atletas nacionais, a concorrência estrangeira de grande nível aumentava o grau de dificuldade na conquista de pontos, o apuramento para os Jogos Olímpicos e garantia um espetáculo desportivo de grande nível. Para esta prova, vou tentar fazer o mesmo que fiz em silvos, embora sei que vai ser difícil, porque este percurso não é precisamente de um género. Vou tentar dar o meu melhor, temos na mesma casa atletas internacionais, que são as atletas de topo, que com certeza querem arrecadar o máximo de pontos para os Jogos Olímpicos, e que vão tentar também dar o seu melhor. A chuva acabou por marcar o início desta segunda etapa da Taça de Portugal, e na primeira corrida do dia, destinada aos veteranos, Carlos Gomes, da Xiami Fagor Nova Vida, repetiu o triunfo de silvos, reforçando a liderança na categoria Veteranos A. Já António Silva, da CC Gondomar SRAM BMC SPR, foi o melhor em veteranos, B mais C, mas António Sousa, da Candy Bike Interdesign Metal Trigueira, quarto na terceira minhota, manteve a liderança na geral após a vitória em silvos. A veterana Teresa Fernandes, do Clube Shell, festejou mais um triunfo, e é cada vez mais líder. Com um traçado muito pesado, a segunda corrida do dia em que participaram os cadetes e júniores, femininos e masculinos, antevia grandes dificuldades para os atletas mais jovens. Na prova de júniores, masculino Gonçalo Armado, da Saertex Portugal Bicicletas Lavarinhas, mostrou aqui que está em grande nível, não deu qualquer tipo de hipótese à concorrência, dominando a prova logo desde o início. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na segunda posição terminou o Diogo Figueiredo, das Jume Marinhas Sanitop KTM, que nas duas primeiras voltas conseguiu manter-se muito próximo do líder. Com a vitória na Póvoa do Lanhoso, Gonçalo Armado mantém-se assim invicto na taça de Portugal Marietel, cimentando o primeiro posto na geral. Pus-me na frente, na primeira volta ainda andei com o Diogo Figueiredo, mas depois consegui aumentar o meu ritmo e ir-me embora. No setor feminino, a júnior Ana Tomás da BTT saia, aqui a manter também o ímpeto do ganhador, que revelou em silvos, voltou agora a vencer, sendo líder destacada no setor feminino dos júniores. Ana Tomás adaptou-se da melhor forma ao duro traçado aqui do Diogo Arlanhoso e deixou Joana Monteiro no segundo lugar a mais de três minutos. Foi uma prova dura, dado que choveu bastante. Era uma prova não muito técnica, rolante, mas gostei bastante, dos outros anos já gostava. O que dificultou mais foi mesmo a chuva, que ficou com muita lama mesmo. Na última corrida do dia destinada às elites, o pelotão feminino, à semelhança de silvos, voltava a contar aqui com a presença de estrangeiras de grande nível, casos da Estónia Maris Mayer e da polaca Paula Gorica, da 4F e Vive Racing Team. A polaca dominou a prova relegando o Lúcia Vasquez para a segunda posição. A atleta da Candy Bike Interdesign Metal Trigueira passou grande parte da corrida em luta direta com Joana Barbosa, da CDC, na Vais Póvoa do Varzinho, que terminou na terceira posição. A jovem corredora de Vila Verde queria aqui vingar na Póvoa de Lanhoso a pouca sorte da prova de silvos, onde foi forçada a desistir devido a problemas mecânicos. Conseguiu assim um lugar de destaque entre as melhores depois de ter travado uma luta intensa com o Lúcia Vasquez, que acabou por ser superior na parte final da prova. Também Paula Gorica mostrou que não se deixou afetar pelos azares da etapa Algarvia uma semana antes e mostrou-se aqui bastante forte perante as dificuldades desta pista. Foi uma corrida muito interessante, com uma boa carreira. A água não foi muito boa, mas esta carreira é muito boa. E a organização do clube portugais foi muito legal. O segundo lugar no Dei Verde Lanhoso, Lúcia Vasquez vestiu a camisola de líder da Taça de Portugal. Pois é pior do esperado porque é um percorrido que me gusta moito, pero dende que o mirei a primeira vez, ata que foi oxe a carreira, cambiou moito porque a primeira hora da mañan estaba moi embarrado e agora estaba xa completamente seco. Con o paso das voltas era todo moi distinto, algúnas zonas un pouco perigosas. Decidim correr con as cubiertas, con as rodas de barro. Ao final agarrábame moito, tive que arrastrar moito e fizese moi dura a prova. Pero bueno, mantenho o liderazgo, que é importante, e na seguinte prova intentarei gañarla. Já na elite masculina, o facto da prova de Póvalo Lanhoso contar para o ranking de apuramento para os Jogos Olímpicos de Londres, estiveram presentes alguns dos mais bem cotados atletas do ranking UCI, com destaque para o espanhol Iñaki Errasti e o austríaco Alexander Gebauer, entre outros. A ausência mais notada foi mesmo a do português Tiago Ferreira, que não alinhou devido à lesão. O traçado desta segunda etapa da Taça de Portugal acabou por ser palco de um duelo entre o espanhol Ruben Coeto, da Órbia, e o português David Rosa, com o espanhol a acabar por se superiorizar na luta com David Rosa, que voltou aqui também a estar em grande plano. Esta luta ibérica relegou para o terceiro lugar o polaco Piotr Bezózka, número 52 do ranking UCI, enquanto que o vencedor da Taça de Portugal em 2011, Mário Costa, da ASC Bike Zone, sempre muito espetacular e aqui apoiado pelo público, e aqui também muito rápido, a pé com o bicicleta às costas, a acabar na sexta posição. No final de uma prova muito disputada, o vencedor Ruben Coeto revelou que determinante para a vitória foi mesmo o facto de não cometer demasiados erros num traçado duro. Bem, a saída foi muito rápida e me podido colocar em uma boa posição, assim que já no passo da segunda volta eu ia primeiro com o português, assim que desde aí eu comecei a apretar e tentado abrir o hueco, sobretudo nas baixadas. E nada, eu podido coger 10, 15 segundos com o segundo clasificado e já ido quase toda a carrera só, apretando e indo a meu ritmo e tentando não cometer erros. Já o campeão nacional de élite, David Rosa, saiu da pova de Lanhoso na liderança da Taça de Portugal Marietel de Cross Country, numa prova onde a maior dificuldade foi mesmo a elevada qualidade dos estrangeiros presentes. Isto foi das provas mais disputadas, se não a mais disputada em Portugal, com um nível altíssimo. Atletas como o Rosafo, o Leijarreta, os austríacos Ockenwarter e o Guzmanos Gebauer. Pronto, foi uma prova muito disputada, lógico que seria muito difícil, também aliado ao percurso e o BTTS, sim. Por equipas, venceu a Saia Tex Portugal Bicicletas Lavarinhas, seguida da BTTSaia, e no final desta segunda Taça de Portugal Marietel de Cross Country, a vereadora da Câmara da Pova de Lanhoso, lembrou que esta foi mais uma jornada de promoção do concelho e da modalidade. É sempre importante estarmos todos unidos e todos trabalharmos em conjunto, porque juntos somos naturalmente mais fortes. E isto é bom, é bom para a promoção do concelho, para a promoção da própria Diva Lanhoso, para a divulgação da modalidade e também, quem sabe, chamar os jovens para uma prática de vida saudável. O botão do BTTS nacional rumo agora para Togues, em Vila do Conde, onde terá lugar a terceira etapa da Taça de Portugal Marietel Cross Country, nos dias 17 e 18 de março. 10 de março. 20 de março. Traga em Vila do Conde. 13 de março. 25 de março. 50 de março. 30 de março. 16 de março. Obrigado.